Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P. Vamos falar hoje de um gabarito para serra circular de bancada para fazer esse tipo de trabalho aqui. Fazer cortes circulares, produzir peças redondas. Normalmente o pessoal faz com tupia, eu também faço com tupia, mas recebo dúvidas, às vezes de pessoas perguntando se tem outra forma de fazer e se até tem possibilidade de ser feito na serra circular. Então a gente tem um gabarito para fazer na serra circular, vou deixar uma foto aí em cima dele. E a gente faz a tupia e também tem possibilidade de fazer na serra circular. Assento de banqueta é o mais frequente que a gente faz nesse tipo de gabarito. Vai ser um vídeo rápido, para a gente mostrar aqui de forma muito simples como que é montado, é muito básico esse gabarito. A gente vai precisar, eu vou utilizar aqui um pedaço de MDF mesmo, pode ser madeira maciça, mas eu prefiro o MDF pelo fato de não ficar empenando, com facilidade. Como a gente tem aqui a Dewalt, a DW745, a gente vai usar um pedaço de MDF que se adapta mais ou menos ao tamanho da bancada. Então, eu vou utilizar aqui um pedaço de 39 centímetros por 45, MDF de 1,5. Tá bom pessoal? Mais um pequeno sarrafo de roxinho, ele está medindo aqui em média 2,1 centímetros de largura, na espessura de 1,2 centímetros e o comprimento de 44,5 centímetros. Lembrando que a gente vai lá na serra daqui a pouco, para a gente fazer o ajuste dessa madeira aqui, para ela poder deslizar com facilidade no canal da bancada da serra. Bom, aqui na mesa da serra já, a gente vai fazer o trabalho aqui para essa peça, ela deslizar aqui com facilidade. A gente pode usar uma lixadeira, uma rota orbital ou a lixinha manual mesmo. Vai fazer só um lixamento aqui bem básico e ela já vai ficar deslizando com facilidade aqui. Bom, como vocês podem ver, já ficou deslizando com bastante facilidade, já está bom para o que a gente precisa. Madeira de roxinho, a gente tirou o sarrafo aqui na serra, depois passou no desengrosso até ficar bem próximo da medida da canaleta. Depois, usando a lixa, a gente fez o trabalho final. A gente vai passar aqui agora para o passo da colagem e depois a gente vai parafusar logo em seguida. E mais no final do vídeo, vamos fazer o teste aí, para todo mundo ver que funciona bacana. Uma dica importante, pessoal, como vocês podem ver, a nossa guia, ela fica um pouquinho abaixo, né, aqui, um pouquinho mais baixo do que a canaleta. Isso é necessário para que ela não fique tocando o fundo da canaleta o tempo todo. Uma dica básica na hora da montagem, utilize um pedacinho da própria lixa que você estiver usando, dobra ela, coloca dentro da canaleta, os dois lados, né, você entra com a guia aqui, né. Vocês vão entender o motivo. Aqui esse é um MDF, que ele tem melanina, né, então eu dei uma lixadinha aqui já, para aderir melhor a cola, tá. Depois de um tempinho que a cola foi aplicada, e a gente já pode retirar. Bom, pessoal, então a gente vai, aqui no parafuso, a gente vai entrar com o parafuso de baixo para cima. O parafuso vai rosquear da peça de madeira para a peça de MDF. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, o parafuso ficou com a... Com a cabeça toda dentro do rebaixo, vai deslizar lá com facilidade. Muito simples de ser feito. Bom, depois de colado e aprofusado, nosso gabarito está basicamente com o... Para a gente fazer cortes circulares, a gente vai trabalhar com esse gabarito. A gente, a peça ser furada, tem que abrir um furo no centro dela, e a gente utiliza um parafuso preso direto no MDF, onde a gente vai girar e cortar o mesmo tempo na serra. Bom, isso tudo falado, é difícil de entender, então a gente vai fazer na prática. A gente vai utilizar um próprio, um resto do MDF mesmo, que a gente é descarte aqui, nosso aqui, para a gente, a gente vai utilizar para fazer uma peça circular, como essa aqui. Eu quero fazer uma peça de... Vamos supor que eu quero fazer uma peça de 33 centímetros de diâmetro, circular, uma peça redonda de 33. Então, logicamente, metade de 33 é 16,5. Então, 16,5 é dessa parte até o centro da peça. Aí a gente vai girando e a gente vai conseguir uma peça de 33 centímetros. A gente trabalha sempre com a metade. Então, a gente vai marcar aqui os 16,5, né? E vou marcar mais 16,5 daqui. Aí eu abro o furo nessa marcação. Logo eu vou pegar essa peça e vou parafusar no gabarito. Quando eu mencionei que eu prefiro trabalhar com o gabarito rente ao disco, tem mais essa facilidade. Que eu posso simplesmente chegar e alinhar as peças aqui. Posso alinhar. Posso colocar o parafuso aqui. E a gente vai mostrar ele funcionando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, nós temos uma peça redonda. Um corte bastante satisfatório. Eu já utilizo há bastante tempo esse tipo de gabarito para fazer assento de banqueta. Meus assentos são em média de 37, 38 centímetros, 36 centímetros de diâmetro e consegue se fazer tranquilamente, até maiores aqui com um gabarito desse. Eu fiz um gabarito menor porque é o tamanho suficiente para me atender, mas pode ser feito até grande, um pouco maior do que isso. Logicamente, também tem os gabaritos para tupir, que também consegue se fazer, mas na serra é bem mais prático e bem mais rápido. Então, eu sempre faço a opção por esse gabarito. Muito simples de ser feito, muito barato, pode ser feito com resto de madeira. Não tem mistério nenhum e a dica que eu deixo é sempre o galarito mais próximo possível do disco. Ok, pessoal? Então, quem puder deixar o joinha no vídeo para nós, quiser se inscrever no canal, nos apoiar aí, a gente vai estar gravando esse tipo de vídeo sempre que possível.